Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, esteja você assistindo este vídeo a hora que for, se estiver ao vivo, deixa o chat aí, deixa o seu comentário, contribua com as suas informações, vem comigo então, hora de trazer as notícias do dia de hoje, este vídeo sempre especial aqui, trazendo em dez minutinhos as manchetes das últimas vinte e quatro horas, hoje é dia doze de setembro de dois mil e vinte e três, temos vários destaques importantes aqui pra você, se estiver vendo no vídeo depois, que eu vou reenviar essa live em formato vídeo, deixa nos comentários também o que você está achando, a sua contribuição, se tiver alguma manchete que faltou também no dia de hoje, então sem mais delongas, vamos direto aqui ao nosso site, buscar as informações, o www.informatudo.com.br, lembrando, tudo que você vai ver aí na tela estará aqui no primeiro link na descrição, pra você que quiser se interar mais sobre os assuntos, porque o objetivo aqui é trazer só as manchetes, né, somente as manchetes aqui pra você sem delongas, começando com a primeira, começar pelo começo, né, obviamente, cientistas de Israel fazem embrião humano em laboratório, olha só, os cientistas desenvolveram uma entidade que se assemelha muito a um embrião humano inicial, sem usar espermatozoides, óvulo ou útero, já pensou? A equipe do Instituto Weisman afirma que seu modelo de embrião feito com células-tronco parece um exemplar clássico de um embrião real de 14 dias de idade, ele até liberou hormônios que deram positivo em um teste de gravidez, olha que loucura, hein? Mas não fique você aí afoito e ou também preocupado, né, segundo eles uma vida exige nove meses de gestação e diversos elementos pra ser bem sucedido, então nada de vida artificial, pelo menos por enquanto, né, mas já deram aqui o primeiro passo lembrando que nós aqui em qualquer tipo de notícia não nos colocamos nem a favor nem contra nada, apenas divulgamos aqui pra você E olha essa, hein? Ex-engenheiro do Google afirma que os humanos conquistarão a imortalidade em oito anos, já pensou? O Ray Kurzweil, ex-engenheiro do Google, afirmou que em oito anos a humanidade deverá alcançar a imortalidade, segundo ele isso deve acontecer devido ao rápido avanço da inteligência artificial, segundo ele a chave para viver para sempre será a criação de nanorobôs que irão reverter o processo de envelhecimento Tem lógica até isso aqui, nanorobôs, né, robôs dentro do corpo ali, minúsculos que vão procurar no corpo aquelas células que estão morrendo, né, e vai regenerando as células, né Quem sabe vira realidade, já pensou? Será que é legal isso, ser imortal? Não sei se todo mundo ia gostar disso Mas claro, no caso aqui, mortalidade para causas naturais, né, claro que dá pra morrer de outras formas também, né Mas ser imortal realmente coloca várias questões, né Primeiro, com certeza os ricos estarão no começo da fila, né E outra coisa, o que fazer com o excesso de pessoas? Já temos uma terra com oito bilhões, se não me engano, de pessoas, né E aí, cabe tanta gente aqui porque você não morre mais e daqui a pouco os nascimentos continuam acontecendo, né Apesar que a taxa de natalidade está, ó, caindo, né Os casais aí, muitos repensando ter filhos por causa do custo, né Que é ter filhos também, outras questões, né Enfim Prejuízos com ciclone no sul do Brasil somam 1.3 bilhão de reais Já pensou? 1.3 bi, tá aí a conta O ciclone extra tropical já causou prejuízos de 1.3 bilhão com a maior parte das perdas registradas nos comércios locais A agricultura e a pecuária aparecem em segundo e terceiro lugar Eu já vi muitos questionamentos com relação a esse tipo de região É sempre propício aos temporais, né Se culpa, claro, ao aquecimento global Mas nos locais ali próximo a rios, onde costuma chover bastante Não seria coerente, já que vai reconstruir tudo, fazendo um lugar diferente Para que daqui a alguns anos nós não vamos chorar novamente a mesma coisa Eu vi as pessoas comentando esse tipo de questão Deixe nos comentários qual é a sua opinião sobre isso Ainda em anexo aqui, outras manchetes, né A área atingida no Rio Grande do Sul não é considerada de risco Para, isso aqui, palavras dos ministros do governo, né O ministro do governo aqui, o ministro de Integração e do Desenvolvimento Regional Valdez Goés falou isso Que essas áreas não são de risco, será? Não sei Estrela no Rio Grande do Sul aguarda recursos do governo para reconstrução Praticamente todo o Rio Grande do Sul está em situação de vulnerabilidade hoje Dizem especialistas Lembrando, né Tudo que você está vendo aí na tela está no primeiro link na descrição Que é o nosso site informatudo.com.br Você vem aqui em todas as notícias E você pega essas informações que eu estou trazendo aqui E você pode acessar e buscar Caso gostou de alguma e quiser mais informações Basta clicar nesse link que você está vendo aí na tela, né E assistir Você vai ter um vídeo ou um link ali para te trazer mais informações Mais tecnologia, olha só Novo celular da Huawei pode virar problema geopolítico O novo céu, o novo smartphone da empresa está vendendo como água na China Ameaçando a forte presença da Apple Que tem 20% das suas vendas alocadas no país A Huawei Technologies iniciou na última sexta-feira A pré-venda do smartphone Mate 16 Pro Plus Acrescentando, ou Mate 16 Pro Plus Acrescentando uma nova versão a uma família de aparelhos Que tem atraído atenção global Por revelar o sucesso da empresa chinesa Em se defender das restrições impostas pelos Estados Unidos Está bombando esse telefone, ele é muito potente E aí tem a questão, né Os Estados Unidos querem dar uma freada na China E a China agora tentando ser autossuficiente A briga geopolítica E olha essa Carros são a pior categoria de produto em termos de privacidade Você sabia que seu carro pode estar espionando você? É um relatório lançado pela Mozilla Foundation Uma organização sem fins lucrativos Revelou que carros possuem as piores políticas de privacidade De todas as categorias de produtos analisados Isso aqui é aquela questão, né Você vai pra internet depois E aparece lá aquilo que você conversou dentro do carro, por exemplo Falou com alguém no carro Ah, eu quero comprar uma geladeira Aí você chega em casa Abre o Google ali Uma geladeira anunciada, né Isso aí é roubo de informações, né E os carros são os piores nesse quesito Tá aqui o link que leva ao site da Foundation Que tem essa matéria completa Procuradores recorrem contra a decisão de Dias Toffoli sobre Lava Jato Ele anulou várias provas, né Contra Lula A Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR Apresentou na segunda-feira um recurso contra a decisão do ministro Dias Toffoli De anular provas dos acordos de liniência da Operação Lava Jato O objetivo é que a decisão se atenha ao objeto da reclamação O acesso da defesa a elementos de prova que pudessem garantir o decreto de improcedência de ação penal Também tem aqui outra matéria interessante Os efeitos da decisão de Toffoli anular liniência da Odebrecht Aqui dentro tem, entre outras coisas, aos procuradores pedindo respeito ao seu trabalho, né E aqui fica a questão, né Um ministro com poderes para anular o trabalho de dezenas e dezenas de profissionais em três instâncias É o que está acontecendo aqui no Brasil, né Um ministro tem o poder sozinho de tomar essa decisão, né Fica a questão, será que é correto? Responda aí Nos comentários Dando sequência Kim Jong-un chega à Rússia e deve se reunir com Vladimir Putin O líder norte-coreano Kim Jong-un chegou nesta terça à Rússia onde deve se reunir, então, com o Putin A reunião deve tratar sobre acordos de armas para a guerra na Ucrânia Kim viajou com seu trem particular Aqui fala desse trem também Curiosidade sobre esse trem particular que ele herdou no pai dele, né Um trem bem luxuoso que é usado pelo líder norte-coreano Mais de 100 mil crianças estão sem casa no Marrocos após terremoto Mais de 100 mil crianças estão nesta situação após um terremoto Magnitude 6.8 na escala Richter Atingiram o Marrocos na semana passada, segundo a estimativa da ONU Até o momento, o número de mortes passa de 2.800, mas deve aumentar Foi o terremoto mais devastador em 60 anos no país africano O que mais temos por aqui hoje? Ucrânia usa réplica de armas para atrair fogo da Rússia Olha só, em tática inusitada para atrair fogo e induzir as forças da Rússia ao erro A Ucrânia produz réplicas de armas para poupar seu próprio arsenal E essas réplicas são baratinhas, né Então o governo russo acaba gastando as suas armas reais, que custam caro Em artefatos que são réplicas dos ucranianos Interessante, né As estratégias da guerra Todo governo precisa de oposição Quem disse isso é o presidente nacional da legenda do vice-presidente Geraldo Alckmin O Partido Socialista Brasileiro, PSB Carlos Siqueira criticou a reforma ministerial promovida pelo presidente Lula E disse que a mudança de lado dos políticos da oposição Deforma cada vez mais a nossa democracia Nossa democracia está em risco? Não sei Aqui tem um vídeo bem interessante da opinião deste político Tem mais aqui em anexo Como fica o apoio a Lula no Congresso após as trocas de ministros? Não tem dúvida, né O governo Lula está querendo e está conseguindo muitos aliados Nesse momento só o PL, que é a oposição Tem pouca oposição E um governo sem oposição é um perigo para a democracia, hein Alckmin sai fortalecido com trocas no governo Lula O que mais nas manchetes de hoje? Você bem informado em apenas 10 minutos Vai comentando aí a sua opinião Compartilhe nosso link para ajudar o canal a crescer E trazer mais informação com credibilidade Marrocos, construções não estavam preparadas para terremoto Explica Geofísico Tem um vídeo aqui do Geofísico falando sobre esse assunto O Geofísico do Serviço Geológico do Brasil, Marcos Ferreiras Comentou sobre o terremoto que atingiu Marrocos na semana passada E deixou mais de 2.1 mil pessoas mortas Ele disse que as construções no local não são preparadas para esse tipo de evento E para finalizar as manchetes de hoje Rio Grande do Sul entra em alerta para novos temporais a partir de amanhã, quarta-feira Olha só, o Rio Grande do Sul, especialmente na região do Vale do Taquari Entrou em alerta para novos temporais E a passagem do ciclone já deixou 47 mortos no sul do país E equipes de resgate ainda buscam por 46 pessoas no estado Deixa eu olhar aqui rapidamente a previsão do tempo Vamos ver como é que está aqui A previsão do tempo Deixa eu ver se você consegue ver na tela aí Deixa eu mudar aqui a imagem Vamos ver como é que está essa previsão Vamos pegar aqui esse mapinha que mostra As próximas 24 horas Então seria para quarta-feira Vamos ver como é que está aqui a condição Aqui essa massa, a parte de ver, quanto mais vermelho no mapa, mais chuva Nesse momento aqui, para amanhã, quarta Localizado mais no centro-sul do estado Centro-sul do estado É essa chuva aí que está prevista Deixa eu olhar aqui as próximas 48 horas Olha só, hein Olha só o que está marcando para 48 horas Para quinta-feira, né Bem vermelho aí na região central Região metropolitana e também sul do estado Depois, 72 horas Aí a massa de instabilidade vai para o oceano Já está aqui, parte vermelha no oceano Mas a chuva segue ainda ali nos locais Então, para as próximas, principalmente, 48 horas Bastante chuva no Rio Grande do Sul Está ali a imagem do satélite Deixa eu aumentar aqui para você poder ver bem Deixa eu aumentar aqui essa imagem Deixa eu colocar a imagem certinha aí na tela É de assustar, né Já aconteceu tudo o que aconteceu por lá E agora a previsão é essa aí que você vê aí na tela, né Previsão de bastante chuva Todo o estado praticamente coberto Só escapa ali a região da lado esquerdo Ali na região noroeste, né Agora o resto das regiões completamente tomado por essa instabilidade Esse é o mapa para daqui a 48 horas Então, muita atenção para a previsão do tempo Que deve acontecer agora nas próximas horas Certo, amigos? Nossas manchetes de hoje Todo dia tem live aqui no canal Mas eu preciso da sua ajuda Deixa o like, se inscreva no canal Ascione o sininho Compartilhe também com seus amigos Que gostam de informação Se você puder e quiser também Tem nosso Pix Você pode ajudar financeiramente Se você gosta desse nosso trabalho De divulgar as informações Duas chaves na tela para você Navegue pelos nossos demais canais também Aqui no YouTube você vai em meus canais Tem vários canais de assuntos Que podem lhe interessar No mais, agradeço a sua audiência Muito obrigado Essas foram as manchetes desta terça Doze de setembro Amanhã tem mais Valeu, obrigado Um abraço E até a próxima A emoção de trazer informação É o que nos move Aquele abraço Valeu, obrigado E até a próxima